Fudeu, 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 fudeu O Bok de Cê, ooooh, o Bok de Cê O Mangelão de São Paulo, tá com o DJ Teixeira O Bok de Cê, o Bok de Cê O Bok de Cê, o Bok de Cê É o DJ R7 O, não bravo do que nunca F Isaac, sucesso Embraçado pra caralho todo Fazendo fã O Gato, o Campeão, o Gk O Campeão, o Gk O Campeão, o Gk O Campeão, o Gk O Campeão, o Campeão, o Gk Embraçado pra caralho todo Fazendo fã Fudeu, 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 fudeu Projeto Nostalgia meu irmão, é creu nelas, é creu, é creu, é creu nelas porra Novinha safadinha hoje eu vou falar pra tu quero o que, eu quero é tu Novinha safadinha hoje eu vou falar pra tu quero o que, eu quero é tu Aqui é o MC Jajá e o DJ Teixeira, Satimar Conex, DJ R7, Mimo Prod e DJ Digo Beat Projeto Nostalgia, vem com o Jajá Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau